E aí, aqui é o Pezinho Game trazendo mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí finalmente a conquista que foi liberada para a nossa platina aqui do Mortal Kombat 1, né, que é do você ganhar uma partida de titãs, né, vai estar disponível aqui, tá daqui, tem 4 dias, eu não sei se vão estender ou se vão continuar, né, mas aqui tá no modo invasão e você vir aqui nas mesas, vai estar aqui, né, essa daqui, ó, a pirâmide tem 4 dias restante e eu vou estar dando uma dica para vocês aqui, né, que é muito difícil, você tem que derrotar o Baraka, né, ele se fica gigante, né, e ele dá um dano do caramba. Então, eu vou dar a dica aqui como eu consegui estar derrotando ele e estar pegando a minha conquista, né, eu joguei com o Baraka, né, que ele já vem com um dano alto e se caso vocês for distribuir, é só vocês virem aqui na academia aqui e tá vindo aqui e comprando o item, né, necessário. Esse item aqui, ele zera e você redistribui todos os pontos gasto, né, e também vocês podem comprar aqui e daqui reseta, né, daqui a 35 minutos vai resetar essa loja aqui. Aí vocês podem comprar ali e deixar ele no nível máximo. Aí vocês colocam tudo no ataque, né, você distribui tudo no ataque que vai aumentar muito dano, então vocês vão matar ele apenas com um gancho, né, vocês dando um gancho no Baraka lá, vocês vão dar um dano absurdo. E também vocês vêm aqui, foi onde eu achei, no caso, né, nessa daqui, ó, o portal de acesso, né, opa, já tava aqui no cara já. Vem aqui nele e compra essa poção se tiver, essa poção aqui. Essa poção aqui ela vai dobrar todos os seus atributos, né, então vai aumentar todo o seu dano. Tem essa daqui, mas daqui é aleatório, né, então seria essa daqui, aumentar o dano. Tem uma outra poção também que aumenta o dano, se eu não me engano, só não lembro o nome. E tá usando um talismã parecido com esse daqui, ele dá o escudo, né, no caso, eu tô colocando esse talismã aqui, ó, talismã de armadura de sangue, né, ele faz um escudo em volta do meu personagem e impede eu de sofrer dano, né. Então eu vou mostrar o dano lá, não vou garantir que eu vou matar ele de novo, né, eu matei ele ali. O infeliz ali, depois que ele fica nas últimas fases ali, o bichinho é chato, né, dá um dano absurdo ele. É. Então ele tá aqui, né, eu vou utilizar... O moleque que dobra a vida mesmo é o que tem, fazer o quê? É, eu vou te mostrar o dano que eu tô dando. É, eu não vou dar tanto dano que eu dei agora, porque eu não vou usar naquela poção, né, mas vou dar um daninho. É, olha só, eu recomendo que vocês venham usar o... Ah, ok. Eu recomendo que vocês venham usar o escudo agora, porque ele vai ficar apelando depois que ele fica gigante, né. E aí, eu vou dar um dano nele, é porque com a poção é, acho que é uns dois ou três ganchos que você já mata ele. Se você dando combo nele, o cubo não tira tanto dano, que nem o gancho, o gancho que dá. Tem muito mais dano. Tem muito mais dano. Aí. Agora vai se transformar em segunda. A primeira coisa é que ele dá muito dano, né. Mesmo você usando o escudo, ele dá um dano. Agora ele vai se transformar a última vez, só que ele vai chamar uma par de bonequinho pra ficar te atrapalhando. Né? Se infeliz. Vai chamar uma par de bonequinho e os bonequinho pra ficar te atrapalhando. Aí, pegou. E a hora que o bonequinho, ele puxa. Ó, ó o dano que deu. Ó, ó. Ih. Toma, filha da mãe. Ó, matei de novo sem a poção, hein? Se você for mais habilidoso que eu, dá pra matar sem poção. Aí eu vou soltar um Fatate aqui. É isso aí. Então, aproveita aí. Eu não sei se depois desses 4 dias vai estar disponível que você está pegando essa conquista, né? Então, aproveita aí o evento. E... Custão, a platina do seu jogo. Se você curtiu, não esqueça de deixar aquele like pra fortalecer. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Pessoal, até a próxima. Valeu a todos. Falou e... Fui. 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 Fui.